E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra fazer um videozinho que eu tava bem empolgado pra fazer, pessoal A Zap Cosmédico lançou um novo produto e eu recebi aqui no meu salão Tô muito feliz com isso, olha só que bonitinho que veio a caixa Veio bastante coisas e eu vou mostrar aí tudo pra vocês Eu tô usando esse microfone aqui por conta da barulheira que é aqui onde eu moro Tem, tipo, o pessoal faz muita bagunça e agora eu comecei a usar esse fone aqui Eu acho que o áudio deu uma melhoradinha nos vídeos, né? Confirma aí pra mim se tá bom, se tá ruim Então pessoal, a Zap Cosmédico lançou aí uma nova escova progressiva Eles mandaram aqui pra mim nessa embalagem bonita, olha Veio uma bolsinha Eu vou mostrar aqui pra vocês o produto Eu recebi aqui o produto de um litro O nome do produto é cacau e aloe Olha, um complexo selante E tem também aqui a embalagem, pessoal, de 500ml, ó Olha só que bonitinho a embalagem Essa aqui, pessoal, é uma escova progressiva passo único Você não precisa lavar o cabelo lá com shampoo detox da Zap, né? Que as outras escovas progressivas vem Não precisa do passo 1, que é o shampoo, tá? A cliente chegou no seu salão, você vai dividir o cabelo e vai aplicar mecha a mecha Então pessoal, esse aqui é um complexo selante Máscara capilar, cacau e aloe vera Hidrata, fortalece os fios e reduz o volume Enriquecido com vitamina E e minerais Esse aqui é o mais novo lançamento da Zap Uma escova progressiva de passo único E essa escova progressiva aqui também, pessoal Acho que ela não tem tempo de pausa, tá? Você já aplicou ali no cabelo, seca e prancha Vou ler aqui tudo que veio pra gente ver como que faz e tudo mais Fora a escova progressiva Eu vou deixar até aqui, ó Fora a escova progressiva, pessoal Veio aqui uma necessaire Olha só que bonitinho Eu fiquei muito feliz, pessoal A Zap Cosmético é uma escova progressiva aí que eu uso Desde quando eu comecei a trabalhar com cabelos Há muitos, muitos anos atrás Quando eu comecei a usar ela, o nome dela era Zap Prote Vida Vou até colocar uma fotinho aqui Depois virou Zap Prote Life Depois Zap Profissional Depois Zap All Time Com a embalagem marronzinha Depois Zap All Time vermelha Depois virou Zap e me leva Porque, imagina só, pessoal O produto é bom Se não fosse tão bom Não tinha esse alto índice de falsificações É uma escova progressiva aí Que tem muitas falsificações Por isso que eles ficam trocando as embalagens direto, tá? Veio esse... Essa... Carteirinha aqui com os post-its, né? Bem bonitinho, olha E veio uma pequenininha também, ó Depois eu vou abrir tudo Veio uma caneta Da Zap Cosméticos, ó E veio umas amostrinhas de produtos Zap Total Repair Alto Impacto 60 segundos Essa aqui eu já usei, pessoal É muito boa, tá? E o shampoo detox anti-resíduos Nossa, veio um estourado aqui Mas dá pra usar Tá bem cheirosinho E fora isso, pessoal Veio também aqui uma agenda, ó Olha só que coisa linda Eu tava precisando mesmo de uma agenda, pessoal Pra poder começar a marcar aqui os cabelos Que eu tô bem perdido agora, né? Tô marcando bastante cabelos pros finais de semana E tem gente já querendo marcar pra dezembro Então eu tô... Vou começar a marcar aqui na minha agendinha Vou deixar tudo bonitinho as datas, né? E aí, pessoal Veio aqui uma cartinha Olha, que eles mandaram pra mim Olá, Leonardo Tudo bem? Somos da Zap Cosméticos E como nosso parceiro Estamos te enviando alguns presentes Junto com o nosso lançamento Um produto de uso profissional Com apenas um passo Propriedades antioxidantes Máxima hidratação Vitalidade e brilho Reparando os fios da raiz às pontas O mais novo lançamento Nossa Cacau e Aloy Temos certeza que irá se surpreender Com carinho E pedi marketing Zap Cosméticos Olha só que legal Aí é assinado aqui pelo Felipe Vitoriano Que é o gerente de marketing Nossa, fiquei muito feliz, ó Veio bem bonitinho E também, pessoal Veio aqui um passo a passo Pra gente fazer ela, olha O passo a passo é O passo a passo é Sem lavar os cabelos Divida em quatro partes iguais E aplique o produto Mexa a mexa Friccionando cada uma delas Escove todo o cabelo Alternando ar quente e ar frio Prancha e mexas finas De 20 a 25 vezes De repetição Em cada mexa Lave, condicione o cabelo E finalize como desejar Então eu já tô bem ansioso Pra testar aqui essa Zap Já marquei cabelo aqui Esse final de semana Pra eu poder utilizar ela, né Vou abrir aqui ela Pra sentir o cheiro, pessoal Olha, é bem lacradinho Pra não derramar, tá Mas aqui por fora Já dá pra sentir um cheirinho É tipo um Um cheirinho bem gostoso Eu amo produtos cheirosos, né E eu tô muito ansioso, pessoal Pra testar Como eu falei aqui no começo do vídeo A Zap é uma escova progressiva Que eu uso há muitos anos Nunca faltou aqui no meu salão E eu amo aí Eu tô utilizando a Zap Me Leva Black Aqui no meu salão Tenho a Zap Me Leva Passúnico também Tenho a Zap Colágeno dos fios E tenho a Zap All Time sem formol E tenho a Zap E tenho a Zap Me Leva Black também E agora eu vou ter aqui A Zap, Aloy e Cacau Então eu tô muito ansioso Pra utilizar aí nos cabelos, tá Eu achei muito bonita a embalagem, né O que vocês acharam, ó Uma embalagem preta com verde Ficou muito bonito Aqui no produto já fala também Apenas um passo Quando eu fizer aí o cabelo Eu vou gravar pra mostrar pra vocês, tá E vocês também Me falem aí nos comentários Se vocês já utilizam algum produto da Zap Se já utilizaram São produtos que sempre me trouxer Ótimos resultados As escovas progressivas Eu faço ela com uma escova definitiva Porque onde você faz não volta, tá Tanto faz a com formol A sem formol Tanto faz qualquer uma delas Que você usa Se você fizer direitinho Com a prancha profissional Ela não vai sair dos fios totalmente Então depois você só precisa fazer o retoque de raiz Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já curte Comenta Compartilha Se inscreva no canal E pessoal Agora em setembro Vai ter a feira Beauty Fair E eu tô querendo ir lá E queria saber de vocês quem vai ir Se vocês puderem me adicionar lá no Instagram É arroba sobrinho.leonardo Algumas pessoas já me mandam mensagem Perguntando se eu ia E se eu fosse Eles iam me encontrar lá Então se vocês quiserem ir Eu vou ir provavelmente Em um sábado e domingo, tá Então é só me adicionar lá no Insta E a gente conversa Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E um abraço aí pra todo mundo